Mensagem de Jesus ao Profeta Pedro II Quem anda por onde eu quero, seguro está. 29 de agosto de 1997 Filiados serão todos, menos os incrédulos. Esses já não pertencem mais a mim. O que eles pensam, foge de meus preceitos. São os infratores da justiça, de modo geral, quer na vida espiritual ou social. Camuflados estão para os olhos de meus filhos, mas isso não podem esconder de mim. Sei em quem posso confiar e nos que não posso. A doutrina deles caracteriza uma filosofia diabólica, estúpida e invejosa, que está no mundo só para cumprir o que já foi escrito. Porém, o espaço que dei, os seus dias já estão contados. Já os que andam pelo meu caminho, não há quem possa impedir. A doutrina que aprenderam de mim é santa, pura e sem erro, porque sou todo poder e verdade. O que meu pai passou a mim, levei ao conhecimento daqueles que me deram ouvido, e essa descendência vem passando de geração em geração. São famílias que andam pelo meu caminho, sem ter medo de nada. E tu, meu filho Bento, és uma prova com a tua família. Jesus Jesus